Aqui do blog Visão Surubim estamos aqui com a pré-candidata Ivete que trabalha no sindicato Ela como administra, ela é a presidente do sindicato dos trabalhadores rural Daqui da cidade de Surubim Que você possa falar, Ivete, a respeito desta obra, desse PSF Que o prefeito construiu aqui com recursos, acredito, da própria prefeitura E alguns deputados que ajudaram ele, blog Visão Surubim Boa noite Boa noite a todos que compartilham com esse blog Acredito que Surubim é o que tem mais acesso Que você traz informação com responsabilidade Mas dizer a você, Carlos, e a toda a população de Surubim Que para mim, fazendo parte do sindicato como presidente É um orgulho muito grande porque a gente está vendo investimento na zona rural Que antes não tínhamos Então a zona rural está sendo valorizada E para todo o município, então, só tenho a parabenizar o gestor municipal A toda a equipe e a todos que, de uma forma ou de outra, contribuíram para essa grande obra Ivete, você que está sempre em contato com a população na zona rural Que a gente que é da cidade quase não sabe das coisas da zona rural Mas você que está por dentro A gente que está por dentro da população, vive o dia a dia com eles Que você possa falar Como é que eles estão reagindo a essa crise Essa crise, tanto financeira, como essa crise política Que veio abalando muitas pessoas sendo presas Como é que eles estão vendo isso? A crise financeira era de esperar Que o Brasil foi o país que mais demorou em Granela O mundo todo está em crise desde o ano 2008 E o Brasil conseguiu segurar tudo isso A questão do que tem acontecido é exatamente por não aceitar um governo popular Que investe, de fato, naqueles que menos têm Favorece aqueles que não tinham nada E, infelizmente, quem tinha muito, tinha tudo Não ficaram satisfeitos de dividir com os menos favorecidos E a gente sabe que a crise política é exatamente Querer retirar o presidente Dilma E a gente, com certeza, fazendo parte dos movimentos sociais Do movimento sindical É acredito que a população em peso O Brasil em peso, ele tem percebido Que, de fato, o que está em curso Não é uma questão de expulsar a presidência De uma pena fechando as pedaladas Como a gente tem acompanhado A gente entende disso Pedalada, todos os governadores Ou quase 90% fazem as pedaladas Os presidentes anteriores também fizeram pedaladas E, por isso, não foi expulso Mas é uma questão Eu acredito que Dilma também por ser mulher Ela por ter sido torturada Ela por ter a história que teve E tem Ela tem conseguido, com certeza, ser muito forte diante de tudo isso Eu acredito que outros governos talvez não tivessem o curso que ela tem Está difícil, Carlos A gente sabe disso Mas a gente precisa estar preparado para tudo Se esse golpe, de fato, vier a acontecer Vamos ver quais são as consequências Que poderão vir em seguida Mas é que o movimento sindical A gente continua firme Continua na luta É exemplo disso O sindicato de Surubim está completando 50 anos Onde você e toda a população E todos que compartilham com o seu bloco Estão convidados Que será no próximo domingo Dia 1º de maio Onde se comemora o dia do trabalhador A partir das 8 horas da manhã Estaremos nos concentrando na Cruz de Evandro Descendo encaminhada para o sindicato E aí vamos trazer 16 municípios A autoridade política sindical Para poder fazer mais um grande ato Comemorar os 50 anos de luta e de história do nosso sindicato Parabéns por essa festa que já estou antecipando Vai ser realizada Invento, eu queria que você falasse Como é que está a situação do campo Eu sei que é diferente daqui Quem mora aqui na cidade do campo Aquele que trabalha na zona rural É a falta d'água lá A falta de água Eles têm mais privilégios Por ter poço Por fazer poço Sou mais prevenido Ou eles estão passando Pior situação Do que o povo daqui Do centro da cidade Não, a cidade tem Tido muito mais dificuldade Porque não esperava Se tem uma crise Que a gente tem As barragens secas Mas o pessoal da zona rural Os trabalhadores No momento Eles estão tranquilos Primeiro que tem os programas sociais Que tem contemplado isso Com a questão das cisternas Tanto as de 16 mil litros Como de 52 mil litros Que é a Calçadão E a maioria das pessoas Da zona rural Eles têm Esse armazenamento de água Como também foram perfurados poços Foram limpados barreiros Então com as poucas chuvas Que caíram até o momento A gente tem conversado muito Com o homem do campo Não tem lavoura Mas já tem algumas regiões Que já tem feijão Que estão plantando Depende muito da terra De cada região Mas de fato Hoje a zona rural Está muito mais protegida Do que a zona urbana Com essa falta de seca Que é uma calamidade Nessa administração Para terminar a nossa conversa Eu queria entrar No lado da política Como é que você está Se saindo Você que vai estar Se preparando Para entrar Você que está sendo E você também Não pode falar Tudo o que Gostaria de falar Mas se você pudesse Dar alguma dica Como é que você está Reagindo A isso tudo E Sendo presidente E ainda Entrando no lado Da política É interessante Porque política Sempre eu fiz A gente sabe disso Só para outras pessoas Agora para mim De fato é diferente Tem momento que eu me pergunto Será E a gente chega Mas de uma forma De outra A gente vai para contribuir O sindicato Todos os sindicatos Do estado de Pernambuco Têm candidaturas Nós temos Muitos presidentes Sindicatos Que são vereadores Presidentes de câmaras Advogados Nós temos sim Um movimento sindicato Muito forte Mas a gente vai Caminhando Também é muito difícil Carlos Por ser mulher Você sabe que A política Infelizmente A ideia é muito Machista E eu estou chegando Para quebrar um pouco Esse tabu Vamos sim Estar representando Essa classe Que é preciso Que é muito carente Principalmente Que surve A nossa câmara Quase não tem mulheres Mas queremos sim Firme e forte Vamos caminhar Tem tempo Vamos tentar Somar a liderança Somar a população Descubir Os que vierem A contribuir É uma campanha Muito desafiadora Mas a gente está Disposto para enfrentar Principalmente Mulher casada Que tem que tomar conta Do esposo Dos filhos Da casa Do trabalho Do sindicato Jesus Só resumindo Não tem problema Não tem problema Desde meus 14, 15 anos Que eu estou nessa caminhada Para mim Uma satisfação enorme Adoro mesmo Gosto É de coração De todo jeito Eu tenho que estar aqui Eu não consigo Eu acho que a mulher Não é frágil Quem é frágil é o homem O homem é mais mole A mulher é corajosa Eu já estive em congressos Onde tive a honra Em vários momentos Poder contar com A liderança Com o Luiz Inácio Na segunda da C Quando ele dizia sempre Que tem um ditado Que dizem Que ao lado De um grande homem Ou aliás Por trás de um grande homem Existe uma mulher Mas ao contrário Ao lado de um grande homem Existe sim Uma grande mulher O blog Visão Surubilha Agradece Ivete E você pode deixar Algumas considerações finais Sim Com certeza Agradecer a você Parabenizar Né Carlos Dizer que estamos juntos Vamos caminhar De fato Você é uma pessoa De muita responsabilidade De compromisso Ter feito um trabalho Muito transparente Isso é o que conta E nós temos Esse meio De comunicação Que de fato É muito acessável E Você só tem A crescer cada vez mais Se não só você É toda a sua equipe Porque eu sei Que é muito difícil Fazer cobertura Que você faz Mas com muita responsabilidade Muito compromisso Parabéns Obrigado Pois bem Falamos aqui com a Ivete Presidente do sindicato Dos trabalhadores rurais E O blog Visão Surubi Dando oportunidade Ao trabalho